Alô? Quem tá falando isso? Ah, porque tu tá me ligando desde cedo, mano. Sou eu, a Nath, Nath, Ninh, Nath, Lohane, sabe que job, que equipam, que lá tu estuane, mas coisa como danusa, desmed, leona. Merecibele, devolveu o degaço, vai uma mulher jamais falada, uma menina jamais igualada. Conhecíssima como a noite de parede, poderosa como a espada de um samurai, só apertada com uma bacia. Eu tenho dois filhos de novo, bucho menino. Os olhos junto, barrigo, desinibato, normal, quer dizer, com o dono da parma, lá de primeira amífera, sua mamãe. Pertence uma família imperial brasileira, Orleans, Bragança, penetração difícil. Fica falando que eu fico andando com o teu machucado, eu não tenho nada a ver com ele, mano. Ei, mano, aqui sai, se quiser eu quero, puxa aqui o trem. Pois é, então, mas eu quero que tu venha só tu, mano. Eu quero que tu venha só tu, eu quero que tu venha no meu pescoço, que nós duas brilhamos. Ei, mano, duas coisas com a minha frosta é pra mulher e pra viado. Pode vir no meu pescoço, mano. Eu sou rica, eu sou rica. Sabe qual? Sabe qual é o problema comigo? Eu sou mais babaz do que tu, só ando nos close. Tem uma puta por fora, a fuleira só anda de coisa. Só anda a culpa desdeputada, sua puta feia. Sai, mano. Ei, mana, tu quer saber do quê? Da água que tá caindo. Ei, mana, meu celular é provado. Agora te falei que eu sou rica. Ei, mana, vem que tu aqui, que nós... Eu me entendo contigo, mano. É só tu vir que nós duas brigam e vai acabar. E eu espero que... Ai, porque tu começar com fuleiras pro meu lado, o negócio de jogar xaveco. Não vai dar certo, mano. Eu gosto de brigar e acabar aqui. Tu tá sabendo quem eu... Tu tá sabendo. Tu não vem aqui na minha casa depois? Tu não vem aqui na minha casa? Pois é, então vem. Perdão.